O Tiago voltou, o Tiago voltou, o Tiago voltou O Tiago voltou, o Tiago voltou Vou estar gravando tudo pra vocês desse momento muito especial Pra estar mostrando pra quem mora longe, pra quem não pode vir Ou pra quem quer reviver esse momento, tá aqui hoje Mas quer assistir aí também os melhores momentos depois Ver como é que foi de casa Trazendo vocês comigo sempre pra arquibancada do Fluminense Então você que curte esse conteúdo, deixa aquele like pra poder fortalecer Se inscreva no canal caso não seja inscrito Terça-feira já tem jogão clássico contra o Botafogo Estaremos lá no Newton Santos Mas hoje não tem como sair daqui triste Eu tava conversando ali com a galera Pelo menos isso né, o Fluminense não tá trazendo muitas alegrias nos últimos resultados Mas hoje é só alegria mano Porque o Tiago Silva voltando, não tem como nada dar errado Não tem como a gente tomar gol hoje Então hoje é coisa linda E é isso rapaziada, vem comigo, vambora Daqui a pouco tamo entrando, agora são 6 da tarde 7 horas começa o show e a gente já vai estar lá dentro Pra poder acompanhar com vocês Tamo junto Ó, 6 da tarde, sexta-feira Já tá bem movimentado por aqui O show vai começar só às 7 como eu falei pra vocês Mas já tem bastante gente, muita gente se encaminhando Já entrando pra poder arrumar um lugar bom né E fica perto do palco Eu vou tentar ficar ali o mais perto possível Pra conseguir gravar todos os detalhes pra vocês Mas esse é o clima por aqui Rapaziada já se encontrando E é isso, vambora O famoso zigue-zague Vai pra direita Vai pra esquerda Mas já tamo entrando rapaziada Seja sócia hein Hoje foi 3 reais o ingresso tá Do Thiago Silva pra quem é sócio Ou seja Se você não é ainda Tá de brincadeira Olha rapaziada O copo do monstro The Monster is back Cria de xerém Pô, maneiríssimo hein Camisa 3 Da zaga tricolor Guerreiro Eu vou até morrer Chantei o colô E coração E só continuando Pode jogar E mais Jesus Sempre bom curso E mais sempre eu vou te amar Olha, olha, olha Eu vou até morrer Música 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 Aplausos Só quem ama esse clube Sabe como a gente é capaz de numa noite de sexta-feira Botar mais de 50 mil pessoas Pra receber O nosso Thiago Silva Que durante os últimos anos Sempre nas nossas conversas Disse pra mim Que tinha o sonho de estar aqui nesse dia E quem está realizando esse sonho De vocês de vê-lo aqui É ele Porque Depois de uma carreira Belíssima na Europa Depois de tantos anos Na seleção brasileira Ele decidiu voltar pra casa Pelo amor que tem pelo Fluminense Ele e a família dele E o Thiago Eu tenho um carinho especial Muito grande Por todos os funcionários do clube Que estão há muitos anos no clube E ele me perguntou Se o Jerônimo Se o Jerônimo Que está aqui do meu lado Nosso massagista Se o Jerônimo ia estar na festa E eu não só fiz questão De trazer o Jerônimo Pra participar da festa Conosco Como representando todos os funcionários do clube Eu vim aqui pra dizer Que é ele que vai terminar a camisa Continuar hoje na volta do Thiago pra casa Cabola Essa Operativa Para denunciar Quando à Revoluação Nós estávamos que locations De várias mãos que levante E o Instituto brasileiro O Primark Queísse com honor Minha paixão Te levarei O que nos levou na cor? Vence, 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 vence. Para a minha fé e o começo do jogo é o favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me proporcionado mais uma vez vestir essa camisa tão importante. Eu me sinto muito orgulhoso pela segunda vez na minha carreira de estar colocando ela no meu peito. Eu queria agradecer ao presidente Mário por todo o esforço e por nunca ter desistido dos nossos sonhos. Hoje, o nosso sonho se tornou na realidade, de trabalharmos juntos no Jornal do Fluminense, que é a coisa que a gente mais ama nesse mundo. Enfim, não vou me alongar muito. Obrigado vocês por estarem comigo nessa noite tão especial. Enfim, voltei com o posto do meu corpo. Jornal do Fluminense Jornal do Fluminense Jornal do Fluminense Jornal do Fluminense Jornal do Fluminense